Olá clientes e amigos da Xineray Motopass Vilarinho, dando continuidade nos vídeos de aba do tanque lado direito para Jonathan Martins do Rio Grande do Sul, realizou a compra através do site Mercado Livre. O produto foi colocado na embalagem original e depois passada em várias camadas de plástico bolha para assegurar que chegue em perfeitas condições para o cliente. E agora a gente vai estar colocando nesta caixa aqui para fazer o envio, tá certo?